Você quer montar um time dos sonhos ou vencer na Weekend League? Então compre já suas coins na fifacoin.com O preço já é baixo e se você utilizar o meu cupom de desconto ELBA, o preço ainda fica menor Entrega rápida e disponível para todas as plataformas Acesse já, link na descrição Yeah! Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês informações e novidades sobre o PES 2018 E o que esse ano de 2018 reserva para o PES 2018, velho Além de trazer novidades, eu vou trazer também coisas que devem ser corrigidas para o PES 2019 Sim, pessoal, o vídeo de hoje ficou bem legal, então eu conto com o like de todos vocês É o primeiro vídeo do ano, então já deixa o seu like aí embaixo E já somos quase 50 mil inscritos, então se você é novo, cara, já faz sua inscrição aí Porque além de você estar nos ajudando pra chegar o mais rápido possível nessa meta Você também não irá perder nenhuma informação que sairá sobre PES e FIFA Então, mano, vale muito a pena Se inscreve aqui no canal e vamos lá começar Bom, galera, eu vou pedir primeiramente desculpa pra maioria Porque tem muita gente me cobrando o Foot Draft Que eu falei que ia sair e já tô enrolando vocês há duas semanas Mas eu não consegui acabar de editar Mas posso prometer que pra depois de amanhã o vídeo já está saindo pra vocês Dessa vez eu posso prometer com clareza Já que não vai ter nem mais Ano Novo e nem Natal Ou seja, daqui pra frente vai ser só eu e vocês aqui, beleza? Então, depois de amanhã eu vou estar acabando já de editar o Foot Draft E vou estar postando aí pra vocês Mano, mas o vídeo de hoje é pra falar sobre PES 2018 Porque parece que eu sou proibido de falar sobre PES 2019 aqui no canal Porque tem uma galerinha que vem nos comentários me xingar Porque eu tô falando sobre PES 2019 Eles alegam que faltou muito tempo ainda pra lançar o PES 2019 E não querem saber sobre o jogo Eles querem curtir o PES 2018 Só que independentemente Se você é algum dessas pessoas que vem me xingar nos comentários Eu não quero saber Porque meu canal é sobre isso Então, independentemente se faltam 6 meses ou 10 anos pra lançar o jogo Eu vou trazer informação Porque tem galera que quer sim ficar por dentro do que vai jogar Do que vai comprar, na verdade, né, velho? Do próximo produto que eles irão comprar Então, se você não quer saber sobre o PES 2019 Simplesmente não clica no vídeo, tá? Porque eu deixo bem claro lá no título PES 2019 informações Então, se você não quer saber Não clica no vídeo É mais fácil Do que você entrar lá Deixar o dislike e ficar me xingando nos comentários Ok? Então, vamos lá, velho Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre PES 2018 E até PES 2019 sim Bom, vamos lá começar, pessoal Na verdade, eu vou estar alertando primeiramente Algumas pessoas que, na verdade Estão pensando em comprar as coins Ou seja, aquelas moedas do MyClub Porque tem muita gente que, na verdade, nem sabia Mas sim, as próprias moedas do MyClub São vendidas diretamente no jogo, né, pessoal? Enquanto as coins do FIFA são vendidas indiretamente Pelos sites especializados nisso O PES 2018 vende as suas moedas do MyClub diretamente E eu vou estar alertando vocês Porque realmente a Konami está vendendo por um preço absurdo, cara Ao entrar lá, quando eu fui entrar pra ver Pra conferir isso Mano, eu me deparei com isso que vocês estão vendo aí na tela Está, na verdade, a quantidade de moedas que vem E o preço em que elas estão custando, cara E isso é muito, muito absurdo mesmo, cara Esse preço Pra você que ainda não fez uma noção, mais ou menos Se você não tem uma noção do que que isso está valendo Vamos levar em conta aquele último pack Que vem 3.300 moedas do MyClub Que custa 91 reais Se vocês pararem pra pensar Essas 3.300 moedas Vocês só irão rodar, na prática mesmo 13 roletas Ou seja, vocês irão pagar 91 reais Pra rodar 13 roletas apenas E, sendo mais específico A cada roleta, vocês irão pagar aproximadamente 7 reais Vocês acham que isso realmente vale a pena? Se formos levar em consideração que nesse PES 2018 Está muito mais complicado de tirarmos bola preta Do que nos PES anteriores Sinceramente, eu não acho que isso vale nem um pouco a pena, pessoal Porque esse PES 2018 está bem mais fácil de sair Bem mais bolas pratas Então tem gente, sim, que gasta dinheiro Tem gente que acha que vale a pena Vocês acham que vale a pena vocês pagarem 7 reais Pra rodar apenas uma bola no PES 2018 Ou levando na prática mesmo 91 reais pra rodar 13 bolas, cara Mano, sinceramente Eu não pago isso nem fodendo Pra rodar bola no MyClub E agora eu vou trazer informações sobre licenças, pessoal Sim, sobre o PES 2019 E sobre suas licenças Sim, já tivemos a confirmação De mais um país sul-americano Que estará presente Com sua liga presente no jogo 100% licenciada Porque sim, pessoal No PES 2019 já temos uma nova liga sul-americana Que já foi confirmada Porém, ela não foi revelada ainda Isso se deve ao fantástico trabalho Que o André Bronzoni vem fazendo Ao PES, né À frente ao PES Aqui nas Américas Segundo o Eduardo Dos I2E Brothers Ele já sabe sim A liga que irá estar presente no jogo Só que ele não pode dizer, velho Ele disse que não pode falar Qual é a liga que estará presente Irá chegar no PES 2019 Só que ele deu a seguinte imagem Que está aí na tela pra vocês E segundo ele A liga que estará presente no jogo Está na seguinte imagem Então levando em consideração Até parcerias Ligas que a Konami pode ter Com esse seguinte país E ligas que ainda não estão presentes No PES 2018, pessoal Qual liga você acha Que dessas que estão aparecendo na tela Irá sim estar vindo Para o PES 2019 Isso já foi confirmado Ok, pessoal Só que ainda não divulgaram Qual será a liga específica Só que ela está na imagem E que está aparecendo aí na tela Pra vocês É algum desses países Que ainda não tem No PES 2018 Irá sim estar aparecendo No PES 2019 Com sua liga completa Mano, deixa aqui nos comentários A liga que você acha Que irá estar vindo Eu sinceramente Não faço a mínima ideia Só que, mano Tira um brinche dessa imagem aí Assim que eu tiver mais informações De quando eles divulgarem isso Que será daqui a uns Dois ou três meses Eu vou estar trazendo Mais um vídeo pra vocês Por isso que é importante Você se inscrever aqui embaixo E continuando a falar Sobre licença sul-americana A Libertadores Que é uma coisa que a galera Me pergunta muito, pessoal Pelo jeito E pelo tudo que parece Pelas negociações Que não avançam Ela não estará aparecendo Ainda na próxima versão No PES 2019 E isso não temos Confirmações ainda Só que fomos levar Em consideração As coisas que estão acontecendo Até a própria negociação Com a Konami E a Comebol Não amostra nenhum avanço E nenhum acordo Entre essas duas empresas E pelo jeito Essa negociação Não avançará Para as próximas semanas E para os próximos meses Então, provavelmente PES 2019 não incluirá Não incluirá essa liga Porque se realmente Fosse incluída Se será incluída ou não Essa negociação Provavelmente já mostraria Um pouco mais avanço Porque se for Sei lá Ser fechada Lá pra semana Ou pro mês Que o jogo ser lançado Ela não será incluída Diretamente no PES 2019 Porque simplesmente Não dará tempo De eles incluírem Essa liga no jogo E esse campeonato Mas pelo que parece Essa negociação Que não mostra um acordo Entre essas duas empresas Libertadores Pelo menos Na versão do PES 2019 Ela ainda não estará presente E sim Agora eu vou falar O que a galera Provavelmente está mais esperando E pelo motivo De eles terem clicado Nesse vídeo Vou falar um pouquinho Sobre DLC 3.0 A galera está esperando Mais isso pra esse ano Devido aos clubes Também brasileiros Que foram Que na verdade Ficaram genéricos Com a DLC 2.0 Então a maioria Das pessoas estão me cobrando E estão me perguntando Quando é que a DLC 3.0 Chegará Quais times Que irão ser corrigidos Então eu vou falar Basicamente aqui pra vocês Apesar de não termos Informações de formas oficiais Temos coisas que já foram Confirmadas Ok pessoal Mas a verdade A Konami não se pronunciou Sobre a maioria Das coisas que eu vou dizer Pra vocês Só que tem coisas Que já praticamente Já são óbvias Só que Só que eu vou dizer O que essa DLC Conterá pra todos nós Bom Deve chegar lá Pra meados de fevereiro Por isso Entre o dia 15 Ou até o dia 22 Porém entre esses dias Podemos estar chegando A DLC 3.0 Aí pra nós Estarmos baixando O que ela deve conter? Um ou dois novos estádios Os times brasileiros Devem ser corrigidos Ou seja Além dos que foram genéricos Alguns outros Podem estar Até sendo corrigidos Com essa DLC Por exemplo O Vasco e o São Paulo Já estão garantidos Serem corrigidos Enquanto ao Grêmio E o Havaí Eles são cotados Para serem corrigidos Só que a Konami Ainda não confirmou Que esses times Irão vir Nessa DLC 3.0 Também teremos Muitas novas faces Incluídas Principalmente dos times Parceiros E dos times Sul-americanos Que são parceiros Da Konami Ok pessoal Por exemplo Muitos times brasileiros Ainda que Contém umas faces Genéricas Até os times Até os times Europeus Que são parceiros Então Desses jogos Os principais jogadores A Konami sim Deve já estar Dando atenção E deve estar Scaneando As faces Desses novos jogadores Para trazer junto A DLC 3.0 Além das faces Provavelmente Novas tatuagens Desses outros jogadores Por exemplo Uma tatuagem Que a galera Me pede muito E me pergunto Se estará presente É a do Icard Essa por exemplo Que eu não sei Se irá vir Só que É muito cotada Para vir Porque a Inter De Milão É parceira Da Konami Então provavelmente O Icard Sim terá sua tatuagem Incluída Não só Icard Como provavelmente Outros jogadores E também Teremos novas chuteiras Incluídas No jogo Também novas Minifotos Que são aquelas Pequenas fotos Que são Que aparecem Na verdade Nas escalações Quando você vai Arrumar A sua escalação Para entrar na partida E também Teremos novas licenças Que provavelmente Serão de seleções Porque eu tenho certeza Que eles irão incluir As licenças De muitas eleições Para o Provável World Challenge Que será provavelmente O novo modo De Copa do Mundo Que eles irão incluir No jogo E também O patch De correção De jogabilidade Que irão corrigir Erros de jogabilidade E alguns problemas Que ainda o jogo apresenta Explicando um pouco melhor Basicamente Os times brasileiros Que irão ser corrigidos Segundo Eduardo Ele conversou Com algumas pessoas Diretamente ligadas Para a Konami E por enquanto Só o Vasco e o São Paulo Estão garantidos Virem corrigidos A equipe da Pestim Continua correndo Sim atrás Para corrigir Os demais clubes Que estão genéricos No jogo Ok pessoal E falando um pouco Dos estádios Que virão Na DLC 3.0 A maior expectativa Gira em torno Do Mestala Que é o estádio Do Valencia Mas as pessoas estão contando Que ele virá Na DLC 3.0 E também Os rumores Também citam Que pode vir O Craven Cottage Que é o estádio Do Fulham Ou também O Alice Lindro Que é o estádio Do Racing Club Ok pessoal E também Muitos outros estádios Que podem estar aparecendo Na verdade Não muitos outros Um desses estádios Podem estar aparecendo Ok pessoal E falando um pouquinho Sobre faces Teremos as novas faces De alguns clubes europeus Com as faces digitalizadas Deles através Do 3D Body Scan Que é o novo Estilo de escaneamento Que a Konami Adaptou para esse ano Além disso Também nos foi dito Que virá Um grande foco Nas imagens Nas faces Dos jogadores Sul-americanos Inclusive Os brasileiros Pessoal Vamos aguardar Para ver quais faces Serão incluídas Nesses times parceiros Principalmente Corinthians e Flamengo E bom pessoal O vídeo de hoje Só foi para acertar Essas mudanças Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar O seu like aqui embaixo Também se inscrever no canal Para nós chegarmos 50 mil O mais rápido possível E também depois de amanhã Vai sair o foot draft Para vocês Eu vou ficar por aqui galera Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal Também de passar nas redes sociais Que estão aqui na descrição Até a próxima Yeah Falou